Olha o tamanho Mais umas 60 aí pro canal Tá aí ó, vim fazer os últimos arremessos Pessoal, no canal aqui ó, vou mostrar ela pela última vez, essa monstra aqui ó Monstra, 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 que pegada que ela deu Música A CIDADE NO BRASIL 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 e meus amigos vou finalizando por aqui espero que tenham gostado hoje em dia bem difícil puderam ver aí chuva forte e quando a chuva não tava forte não tava intensa ela tava chuva o dia todo nessas condições é bem difícil principalmente de superfície mas puderam ver que com muita insistência o troféu aparece talvez dei sorte por talvez ela tá bem na barranca e talvez até na sua caseira porque nessas condições achei até que ia voltar pra casa sem nenhuma ação hoje agora a chuva já acessou o vento parou também tá bem bonito mas não tô tendo ação também tá um dia bem atípico hoje talvez não é típico pelo tempo pro clima pela época elas estão acasalando mas se vocês puderam ver o estado que tá o açude né até coloquei a vazão ali para vocês verem é provavelmente muita atraída também fugiu né daí dá a ver a corrente ela ela segue também né o curso e torcer para que a as nossas monstrinhas de sempre não tem ido embora estejam aí também pelo menos uma gente sabe que ficou né beleza espero que tenham gostado forte abraço a todos e fiquem todos com deus e aí e aí Tchau, tchau. Como é que você não pegou? Que salto bacana. Como é que você não ferrou? Ela saltou inteira fora. Que coisa mais linda. Essa merecia vir fazer uma foto. Se bem que só o salto que ela deu já valeu. Tchau. 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 E aí, bruta ainda. Bruta. Olha aí, ó. Que amarelona bonita. Caramba. Que bitela. Tá aí, ó. Vim fazer os últimos arremessos aqui nesse açudinho menor. E saiu aqui, ó. Mais uma bitela pra finalizar aqui. Vamos dar a vida pra ela aqui, ó. Daquele jeitinho. E aí, ó. E aí, ó.